Fala galera do Aquarismo, tudo tranquilo com vocês? Ó pessoal, fiquei um tempo sem vídeo por conta que estava sem internet, boa para poder mandar um vídeo para o YouTube e aproveitei e preparei logo um vídeo para vocês bacaninha aqui e tal, tá bem? Espero que vocês gostem, espero que vocês curtam e esse vídeo é uma continuação, vamos dizer assim, do vídeo em questão que eu vou deixar aqui na descrição, que é um vídeo que está falando sobre como montar um aquário, sobre instruções de aquarismo e etc, um vídeo muito bom, muita gente gostou, porque tem casos e casos ali que a gente tem que estar atentos também, então quem puder assistir esse vídeo, se você ainda não viu, assista e compartilhe com seus amigos, tá bem? E então pessoal, falando se você tem um aquário e quer montar de uma forma bem dinâmica e bem consistente, vou passar algumas dicas aqui para vocês, eu não sou expert em montar aquários, eu tenho meus aquários aqui e vou estar passando para vocês um pouco de dicas assim, tá bem? Assim de como mais ou menos eu faço, a maior e primeira dica de todos é não tenha pressa, tá bem? Não tenha pressa para montar um aquário bonito, um aquário consistente, tá bom? Primeiramente pessoal, a gente tem que escolher o fundo do aquário, é por onde eu começo, pelo substrato, que é aquelas pedrinhas que a gente vê no fundo do aquário, dependendo do que você vai montar pessoal, você tem que estar atento, se você vai fazer um aquário plantado, se você planeja um aquário plantado, você tem que ter substrato fértil para poder manter as plantas, tenho diversos vídeos de plantas aqui no canal, muito bons para vocês olharem, para vocês conhecerem algumas aí, inclusive nos vídeos das plantas também tenho explicando sobre a nutrição delas também, como elas se nutrem, tá bom? Então pessoal, da defeita que vocês escolhem um substrato para o seu aquário, vocês vão estar montando um aquário específico, se você escolheu um aquário só com cascalho de rio, assim que você vai colocar, um exemplo, um jumbo, vai colocar um Oscar, ótimo, uma boa escolha, se você escolheu um substrato fértil, vai inserir carpete, plantas, você fez uma boa escolha, mas se você vai montar alguma coisa assim, que é no meio termo, você vai usar substratos específicos, mais adequados, tem pessoas que usam basalto, tem pessoas que montam aquários para ciclídeo africano, então é um outro substrato específico, então pessoal, saibam bem que vocês vão estar montando, começando pelo substrato, para depois não tem nenhuma surpresa no meio do caminho, tá bem? Passando a escolha do substrato, se o aquário for ter plantas vivas, então vocês já sabem como é que vai funcionar, já falei há pouco, vocês vão inserindo as plantas aos poucos, pessoal, e não se preocupem em colocar os peixes, deixem passar uma, duas semanas, para que? Para as plantas fixarem bem, tá certo? Para as plantas se fixarem e vocês poderem ver um pouco de desenvolvimento delas e após isso vocês vão inserir peixes, tá bom pessoal? E detalhe pessoal, conforme, isso aqui vamos dizer que é o passo 3, o passo 1, recordando, é a escolha do substrato, o passo 2 é a inserção das plantas e o passo 3 é de acordo com essa flora já instaurada, instaurada no aquário, já montada no aquário, vocês vão escolher o peixe, tá certo? Para depois vocês não terem nenhuma surpresa, nenhum problema, né? As plantas estão saltando, os peixes estão comendo as plantas, exemplo concreto, o véu de noiva, teve um camarada aqui na minha região que cirmou que dava de colocar o véu de noiva no aquário com plantas e ele assim fez cara, no primeiro dia estava legal, no segundo a água ficava turma, do terceiro, quarto em diante ele tirou o véu de lá porque ele bagunçava com as plantas, tá certo? Então tem que ser bem escolhido também, escolha com muita calma, com muita paciência, não se preocupe com o tempo de ver o aquário pronto, aos poucos você vai curtindo isso aí até você montar tudo bonitinho no seu aquário, tá bom? E outro detalhe pessoal, porque quando a gente monta a gente tem que esperar um pouco? por conta da questão da ciclagem, da água, a água ela tem que formar biologia, ela tem que estar equilibrada, vocês tem que ter o teste de nitrito, nitrato, amônia, de cloro para vocês estarem sabendo como estão as condições da água de vocês para ela ser habitável ou não aos peixinhos, tá bem? Se vocês colocarem água assim de reservatórios onde o tratamento da água com cloro e água não for tratada com condicionadores de água específico para remoção de cloro, vocês vão estar correndo risco de matar as plantas, né? Porque as plantas elas não são resistentes ao cloro, assim como peixes, tá bem? Então vocês vão ter morte por intoxicação dos animais e das plantas, tá certo? Então muito atentos à ciclagem e ao sistema de condicionamento da água que vocês têm. Tem pessoas que usam aceleradores biológicos para produzir logo biologia no aquário, uns gostam de muitas mídias filtrantes em samps de aquário, enfim, cada caso é um caso, mas o que interessa é montar um aquário, mas um aquário consistente, tá bem, pessoal? É isso que vai estar importando para a gente aqui, tá certo? Um outro detalhe, pessoal, que a gente não pode deixar de esquecer. Nesse período, pessoal, sempre façam uma observação de como o aquário está com as plantas e aos poucos vocês vão inserindo os novos moradores. E nada de colocar, assim, peixes muito estrambólicos que venham a causar problemas, venham a dar broncas, assim, que venham a enclincar com outros peixes. Continuando, pessoal, então é assim que vocês vão estar montando o aquário de vocês, de uma forma simples, de uma forma paciente, para vocês terem um objetivo final consistente, um resultado final bom. E isso é o que eu sempre digo para todo mundo que me procura e pergunta sobre peixes, sobre plantas, tá bem, pessoal? E essas eu acho que são as maiores dicas que eu posso passar. Tem mais informação por aí, pelo meio do caminho, que nesse vídeo não está contendo, pessoal. Porque eu não sou dono do saber absoluto, alguma coisa eu posso ter esquecido. Então, pessoal, quem puder preparar aí alguma coisa aí para contribuir com esse nosso vídeo, coloca aí nos comentários, por favor. Isso sempre ajuda, eu sempre respondo os comentários. E vocês são 10, pessoal, vocês que participam do nosso canal, vocês que curtem, compartilhem. Eu fico muito agradecido, o canal está crescendo, está ganhando destaque. A gente já passa de quase 1.700 inscritos. Se Deus quiser, até o final do ano a gente já é 2.000 inscritos. E vamos lá, né? Tem um recurso no YouTube, pessoal, que é chamado Superchat. Que esse recurso, ele não é liberado porque o canal não tem um certo tempo de exibição dos vídeos, tá bem? Então, quem puder assistir os vídeos que a gente faz ou fez e deixou aí, compartilhar, isso ajuda muito, pessoal. Se você fazer um compartilhamento, isso vai mudar. E eu espero que até o final do mês de outubro, esse Superchat já esteja liberado porque eu posso conversar com toda a galera que é inscrita aqui no canal. Assim, sem a gente precisar estar num grupo de WhatsApp, num grupo de Facebook. Porque tem gente que fala comigo por todos esses meios de comunicação, tá certo? Tá certo, galerinha? E então, é isso. Agradeço aí a todos aí a presença. Ah, e esquecendo. Amanhã eu vou fazer um vídeo mostrando o meu sistema de plantas aqui. O sistema que eu uso para criar as plantas. Vocês vão gostar. Tá certo? Então, aguardem o vídeo de amanhã. Vai ser um pouco curto. Vai ser um vídeo de 3 minutos, 4. Mas é um vídeo apresentando algumas das plantas que tenho aqui. O meu plantar, ele está um pouco bagunçado porque, como eu disse, eu mexi aqui nos tanques. Então, até mesmo na área coberta que eu tenho que ficar minhas beteiras e os meus aquários, foi mexida, pessoal. Então, vocês vão ver uma parada diferente, tá certo? Obrigadão aí a todos. Até o próximo vídeo. Fiquem na paz.